E ação rápida da polícia lá em Floriano, um grupo foi preso após um assalto a uma loja de celulares. Quem traz os detalhes pra gente é o Tony Black, ao vivo, aqui no telão do Balanço Geral Manhã. Ô Black, quais os detalhes a respeito desse caso? A polícia fez um trabalho muito rápido, né? Isso chegou nesse grupo aí responsável por toda essa situação lá em Floriano. É com você. Muito bom dia, minha apresentadora preferida, minha apresentadora do Peito 3, Oliveira, comandando as manhãs na tela da TV Antena 10. Eu estou ao lado de Francinho Souza, o garoto, e nós estamos aqui em frente ao quartel da Polícia Militar do Estado do Ipiaí, porque nós vamos falar exatamente de uma ocorrência que a Polícia Militar foi lá e, olha, efetuou a prisão de quatro elementos. Eles foram até uma loja de celular no centro da cidade de Floriano. Este fato aconteceu na Princesinha do Sul e lá eles levaram vários aparelhos de celulares. Só que a polícia efetuou a prisão de um homem, Pedro Henrique. O Pedro Henrique foi preso, inclusive na prisão, Pedro Henrique foi contra a polícia. Ele, olha só, deu uma de valentão, mas aí ele viu que estava cercado e não adiantava dar uma de valentão. Com a prisão Tracy e amigos da TV Antena 10, mais três pessoas foram presas. Olha só, ele entregou os compassas, até porque ele não agiu sozinho. Ele estava ao lado de mais três pessoas, todos conduzidos para a central daquela cidade. Com detalhe, aí nós tivemos a presença do BEP, nós tivemos a presença de homens, de planejadas. Foi realmente um verdadeiro salseiro que eles fizeram lá na Princesinha do Sul. Agora, todos eles à disposição da justiça e, com detalhe, eles entregaram todos os aparelhos que haviam roubados desta loja na cidade de Floriano, a Princesinha do Sul. Aliás, uma cidade que eu conheço de perto, já morei ali há bastante tempo atrás, mas morei sim. É uma cidade tranquila, é uma cidade realmente de pessoas hordeiras. Três, então aí, foi preciso a presença de três forças policiais para prender esse quarteto aí. Quarteto que estava dando trabalho, portanto, à sociedade ali de Floriano. Mas detalhes sobre esta ocorrência, nós vamos, inclusive, conversar com o comandante Coronel Gilson e, com certeza, nós vamos trazer a palavra dele aqui na programação da TV Antena 10. Três, portanto, estas as nossas informações direto da cidade de Floriano, quando a polícia efetua a prisão de um quarteto. E aí, como falamos, o Pedro Henrique foi primeiro a ser preso, e aí começou, não vou ficar nessa onda sozinha, não. E começou a entregar os compassas, todos eles agora, à disposição da Justiça do Estado do Piauí. Minha preferida, eu volto com você. Comanda por aí que eu já estou saindo com Francílio Souza, o garoto, atrás de mais informações aqui para a TV Antena 10. Comanda daí, porque você sabe como andar muito bem, minha preferida, você. Obrigada ao nosso ilustre Tony Black, por aqui fazendo a sua aparição logo no primeiro bloco, trazendo esse caso quente lá da cidade de Floriano, uma ação frustrada desses criminosos. Um quarteto, obrigada Black pelas informações. Tá aí, a polícia foi lá no rastro, denúncias e denúncias. As denúncias são importantes, gente. Porque faz a polícia, ó, chegar no alvo, trabalhar rapidamente, tá aí o resultado. Você viu lá no vídeo a ação desses criminosos? Pois é, foi uma ação frustrada, porque a polícia foi lá e efetuou as prisões.